Olha, a justiça decretou ontem, no final da tarde, a prisão do pai que espancou o próprio filho de três meses de idade. Três meses de vida, não é nem idade, né? Três meses de vida. A criança teve morte cerebral e continua internada na UTI do pronto-socorro de Várzea Grande. A criança já entrou em coma no pronto-socorro. Ela continua em coma, ela continua com morte cerebral, agora com morte cerebral. Uma questão de horas, a não ser que o médico dos médicos, né? Que Deus, com a sua infinita bondade, recupere a saúde desse gavô. Policiais civis estão procurando o autor. Autor, a gente fala autor, um cara desse, não devia ter. Um cara desse, a gente fala na história antiga, você fala de Gengis Khan, que foi bárbaro, que não sei quem cortou cabeça. Agora, na era moderna, você fala desse pessoal que está lá no Jirá, lá, islâmico, no Estado Islâmico, que corta o pescoço dos outros. Esse devia ser incluído igualzinho. Então, a polícia está atrás do autor desse bárbaro crime, como nos mostra agora esse multimídia. Oliveira Júnior. Conta pra nós, Oliveira. O estado de saúde do pequeno João Vítor, de apenas três meses de idade, é gravíssimo. Ele está internado na UTI do pronto-socorro de Varza Grande, depois de ter sido agredido violentamente pelo próprio pai. Isso, a mãe já tinha dado uma versão do depoimento, foi intimada novamente, né? Apresentamos o laudo que a criança estava com vários, com traumatismo craniano e vários ferimentos na cabeça. A mãe resolveu, afirmou num determinado momento do interrogatório que iria contar a verdade, e aí contou toda a história, como se deu aí esse crime, vamos dizer, bárbaro e macabro por parte do pai. Ela afirmou que o pai chegou na residência nervoso, porque teria sido despedido do emprego, estava deitado na cama, o bebê João Vítor, de três meses, estava chorando no carrinho, o pai levantou nervoso, veio e agrediu primeiramente o bebê com um soco na região do rosto. O bebê continuou a chorar, a mãe pegou o bebê, saiu da residência, e o bebê, como estava com cólica, continuava a chorar. O pai levantou mais uma vez nervoso, tomou o bebê João Vítor, убerson Vítor. Ergueu ao... ...presidente... ...todas... ...o que Anderson Dênis da Silva, de 25 anos de idade, além de ter cometido esta atrocidade contra o próprio filho, já tem passagem de drogas e também por ter cometido um homicídio. Se você tiver qualquer informação, entre em contato com a polícia. Estão várias equipes de investigadores diligenciando no sentido de localizar esse marginal. A gente conta aí com a contribuição, com a colaboração da sociedade, denunciando através do 197. Quem vê, por acaso viu, quem sabe onde está o paradeiro, para que esse marginal aí, o suspeito, pague pelo crime que fez, esse crime bárbaro. Voltamos a ressaltar que ele já tem uma passagem para o crime de homicídio. Então ele já é um suspeito aí conhecido no meio policial e volta a praticar o mesmo crime. Com imagens de Helder Gomes, apoio técnico de Mirandinha, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.